Galera, hoje é dia de react aqui no canal e só react de coisa boa, né? Como vocês estão vendo aí. Bunishers, esse game que também estamos acompanhando desde que ele foi anunciado, se eu não me engano, o ano passado, se eu não estiver enganado, ele foi anunciado em um dos eventos que a gente estava cobrindo e no evento inteiro, né? Foi o jogo que eu fiquei mais animado para poder testar e tal. E agora ele está surgindo com novidades. O jogo vai ser lançado esse ano em novembro, dia 7 de novembro, e novas informações, novos gameplays. A Focus está distribuindo, está mostrando. Hoje, junto do gameplay que vocês já viram aqui no canal, nós já reagimos de Space Marine 2, aliás, se você não viu, vai estar no comentário fixado, dá uma olhada que está incrível, né? Eles também soltaram um novo gameplay de 15 minutos de Bunishers e eu te convido a assistir comigo. Bora lá, vamos ver qual é que é. Você está vivendo. Long story short, você já teve um gão de fome na sua casa. Foi fome, mas eu fell no marido. E Téia morreu. Você já perdeu, mas um bom gão deve saber quando eles se tornaram os gão. O que é o grupo de refugiados? O que é? Cate me disse que eles foram embora antes de chegar à sua campanha. Tem a chance que eles survivedam na árvore? Não o menos. Senão eles já estarão aqui. Os pôr bostos são longidos. Peque frankly. O que você vai me fazer? Abaixar um espírito que não existe. O espírito não é nada. Um bebe, talvez um bebe. Eu vou pesquisar o espírito. Qualquer que seja. No sério, nós levamos muskets. E nós levamos essas. A espécie para ajuda, se o necessário é ótimo. E a arma? Minha senhora pode guardar a musketa. Se você pode pegar ela. No sério, não. Ela vaiになar uma escuridão. Não. 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 mesmo, hein, galera? Sem corte, legal. Aparentemente, né? Thick skin measures worth by mettle. The strong will live and the weak will die. She chose you to hunt the beast with my musket. She doesn't have to say a word about what she thinks of me. The more I know Thick skin, the more I like her. Some would call her ruthless. Is she wrong? Aye, she's wrong. We survive when we care for each other. There's honor in that. If this keeps up, there won't be a wolf left in New England. Que legal, mano. Dá pra... Dá pra mudar e ver coisas numa perspectiva diferente, é isso? Not even the younglings survived. What could you have done this? Vengeance. Vengeance incarnate. Whatever butchered the wolves spoke as one, with many voices. Many spirits and borrowed flesh. Could it be a scourge? Yes, a scourge. Powerful and very angry. What the bloody hell? Let's make this quick. You're not. That was a little closer than I would have liked. That howl. Like many souls screaming as one. É, tem quartz sim o gameplay, mas... Ok. Fancy that. Our body. And there are teeth marks. Ela vai na porrada, né, mano? O lance dela é porrada. E ele vai com as armas. Ai. Nossa. E ele vai com as armas. O lance da parte. E ele vai com as armas. O lance do prometho. A ex-major é. E ele vai com as armas. Estou aqui. O lance. É, tudo bem? O gameplay é um pouco travadinho, mas ainda assim está ok. Você sente que os golpes e até a movimentação do boneco é um pouco travadinha e tal. Mas está ok. Jogos Double A, né? Pelo menos é como eu vejo esse game, né? A O que Deus tem medo de nos ENF O que Deus tem medo de nos enérder? O que Deus me matou? O que Deus tem medo de nos enérder? As coisas na visão dela pegam outro tom, né? Uma outra paleta de cor. Legal isso. Ela lutou com a cabeça, não a coração. Se não, já viu, né? Naquela época ainda. Beleza. O local onde eles podem upar. Olha lá, ó. Isso é legal, hein, mano? Ritual? Eita, mano, que loucura. Legal a cinematografia do game, cara. Tô gostando. A maneira com que o gameplay se transforma em cinemática. Ó, legal. 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 Vámonos, onde você é. Vámonos, mostrame-se. Red. Ele está atrás de mim, não é? Sim. Claro que é. Cada dia em dia. Vámonos, você é muito grande para ser um wolf. É um escuridão, tudo bem. Eu estou no jeito de matar. Nós desejamos você não o harm. Nós sabemos tudo sobre os wolf-vistos. A whistos que a pele de sua vida deu. Oh, shite! Agora você está morto. Olha lá embaixo, é o Y que troca a forma deles. Está vendo ali no HUD? No caso, é o Y ou o Triângulo no Playstation. Agora você está morto. Já está morto. Não, 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 não. 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 Não, não. Oh! 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 Não, não, não. 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 Não, não.